Por onde anda? Helena, Ranaldi. Afastada da TV desde a novela Em Família, em 2014, a ausência da atriz tem chamado a atenção. Ela que é uma das atrizes mais queridas do Brasil está voltando à televisão. Nos últimos quatro anos, desde que perdeu o contrato de exclusividade com a Globo, Helena, Ranaldi tem recusado alguns convites. Entre eles, duas novelas e uma minissérie na Record, e até mesmo, propostas internacionais. Apesar de não estar ativamente na TV, Helena ocupa com espetáculos, e se dedica ao teatro. Ela atua e produz e poderá ser vista em um mecanismo série da Netflix, e o Doutrinador, que será lançado pelo canal Spacey em 2019 e também em Carcereiros, série da Globo. Protagonista de Coração de Estudante, Helena, que já foi apontada como contratada do SBT para Carinha de Anjo, revela em entrevista ao portal Notícias da TV, que não sente falta de fazer novelas, mas... não descarta voltar caso receba algum convite que lhe agrade. Estou desenvolvendo duas peças, mas tem um tempo pra isso acontecer. Fica um pouco mais complicado fazer novela porque é um projeto mais longo. Mas claro que se for um convite bacana, eu vou com muito prazer. E aí E aí Tchau, tchau.